O vídeo viralizou nas redes sociais. Nele, o ex-presidente da Câmara Municipal de Timon, vereador Wilma Rezende, expressa sua indignação durante um discurso na tribuna da Câmara. No vídeo, Wilma revela estar sob investigação da Corregedoria da Casa e ameaça denunciar colegas, vereadores, por práticas irregularidades durante sua presidência, o que poderia caracterizar contra si um crime de prevaricação. Sabia, mas não denunciou. A gestão de Wilma à frente do Legislativo Municipal Timonense foi marcada por polêmica. Em uma tentativa de prejudicar a administração da prefeita Dinair Veloso, ele chegou a adiar a votação do orçamento para o ano seguinte, ultrapassando os limites do bom senso e recebendo forte reação da opinião pública. Além disso, Wilma Rezende enfrenta a possibilidade de uma denúncia criminal, podendo entrar na mira do Ministério Público Federal por supostamente cometer o crime de apropriação previdenciar em débita, ao deixar de repassar as contribuições dos servidores da Câmara. Se vivo estivesse, o escritor, jornalista e dramaturgo francês do século XIX, Jean Comerson, diria para Wilma, A realidade é o funeral das ilusões. Sigamos em frente com força e fé.